E atenção, para a apresentação final. A garbinha e o galo caixão! A garbinha e o galo caixão! A garbinha e o galo caixão! Um pitinho, amarelinho, e correndo pra brincar. Com os pescados, com os pecinhos. Tira pra cá, daqui pra lá. Tira pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. Tira pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. Tira pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. Tira pra cá, daqui pra cá. Tira pra cá, daqui pra cá.